Esta é uma técnica de Gatofu que pode salvar vocês. Se o apanhador de gatos tentar agarrar vocês, deem o salto frenético. Viram? É fácil. Lampo, você primeiro. Ótimo. Agora... Pilu? Ai, eu fiz direito, Minete. Você dominou a parte frenética, Pilu. Agora só tem que melhorar o salto. Almôndega, agora é sua vez. Eu não consigo, Milady. O meu bumbum é grande demais. Seu bumbum é forte. Você pode fazer um ataque voador de bumbum. Voador? Eu mal consigo pular. Vamos lá, Almôndega. Tenta. Pula! Ataque de bumbum! Que bom, eu estou bem. Será que você podia... Gatinhos, cheguei. Hora do almoço. Gatinhos, no caminho pra casa eu encontrei lindas... Banff e flores. Ai, que cheirosa cinta. Ah, 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 ah. Eu tive muita sorte de encontrá-las. Tenho que agradecer ao meu... Oh, meu medalhão da sorte. Perdi meu medalhão. Oh. Ah, não. Eu também estou atrasada pro aniversário da pepina. Terei de procurar meu medalhão depois. Temos que achar o medalhão da vovó. Como? Milady, ele pode estar em qualquer lugar. Hum. Não se preocupem. Meus bigodes vão nos guiar diretamente até o medalhão. Ela deve ter derrubado quando foi pegar as flores. Bufquete, vamos ver. Nós precisamos desse medalhão. Vamos atrás dele. Bufquete, temos um problema. A vovó Pina voltou. Temos que arrumar tudo, mas não vai dar tempo. Então podemos comer o macarrão? Almôndega, não é hora pra isso. Mas ele tem razão. O Igor precisa de quatro gatinhos superfortes e ágeis. Então temos que comer o macarrão pra ficar forte e ajudar a vovó. Eu já vou indo, galera. Tchau. Gatinhos comam tudo. E depois voltem ao sótamo. Puxa, o macarrão parece estar mesmo delicioso. Que super macarrão faz a vovó pina. Um braço poderoso que é uma delícia. Servido quente com água. Com água. Pra te animar e deixar forte pra chuchu. Que super macarrão faz a vovó pina. Te deixa bem disposto, dá muita energia. Todo mundo gosta, é uma grande sensação. Acedra o seu dia, é o super macarrão. Poder do macarrão! Vamos, Puffy Cats! Temos que correr! Pilu, Lampo, rápido! Almôndega, cuide disso! Gatinhos, vocês já estão arrumando tudo? Espera aí. Mas que lugar mais arrumado. Que horas eu fiz isso? Minha memória deve estar fraca. Oh, tá bom, Pilu. Vem mais macarrão se quiserem repetir. Igor, sua ajuda foi fundamental. Fez um ótimo trabalho. Todos fizemos um ótimo trabalho, Puffy Cats. Doutor Fisby, não, por favor. Eu só quero ver se a sua garganta está inchada. Eu não tô doente. Tá tão quente aqui. Ah, Jane! Bom, um jeito de se livrar de um resfriado é suando bastante. Lampo! A vovó voltou. Não, eu não quero sopa de legumes. Vem cá, Lampo. Uma sopinha de legumes vai fazer você se sentir melhor. Hum, hum. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Escute aqui. Quero ver essa tigela vazia quando voltar. Não cheira bem. Sopa de legumes é um ótimo alimento para curar um resfriado. O que é isso? É só uma receita, Lampo. É claro que você vai ter que tomar sopa de legumes e comer macarrão. Hã? Ordens do médico. É bom você fazer isso se quiser cantar na festa. Miau! Sim, Lampo. É tudo pra você. Ah! Está vendo, Winston? A escritura é da minha casa. O que quer dizer que eu sou a dona. A escritura é de verdade. Essa senhora fantasma é mesmo dona da casa. Eu sou o Winston. Posso fazer o que quiser. Ah, não sem a escritura. Não, 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 não. Voltem aqui. Os humanos são doidos. Eles não sabem que o único jeito de mostrar aqui uma coisa é sua é esfregando o rosto. Pronto. Agora ela tem o meu cheiro e eu sou o dono dela. É minha. Agora é minha. Pilu, é minha. Minha. Na verdade, ela é minha. Eu peguei a escritura. Não! Tudo bem. O que os seus bigodes sugerem que a gente faça? Uma buffet festa. Toquem o buffet alarme e chamem todos os nossos amigos. Hã? 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 Mas, Otto, precisamos de muitos gatos. Hã? Hã? Eu acho que deu certo. Hã? 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 44 gatos, conto 6 e 2 no fundo Então enfileirados, 6 e 2 no fundo Bigotes alinhados, conto 6 e 2 no fundo A grata forma lá, 6 e 6 e 2 no fundo 67 com mais 2, 44 gatos 44 gatos, conto 6 e 2 no fundo Então enfileirados, 6 e 6 e 2 no fundo Bigotes alinhados, conto 6 e 2 no fundo A grata forma lá, 6 e 6 e 2 no fundo E 2 no fundo Vocês nunca vão adivinhar a senha! Nós vamos sim, nós vimos o seu humano digitando Ei, voz, entra na fiesta! Todos fora, fora! Eu consegui, eu consegui pegar o papel mágico! Não! 44 gatos, conto 6 e 2 no fundo Estão enfileirados, 6 e 6 e 2 no fundo Bigotes alinhados, conto 6 e 2 no fundo As fraldas lado a lado, 6 e 6 e 2 no fundo 6 e 7 com mais 2, 44 gatos Estão enfileirados, conto 6 e 2 no fundo Estão enfileirados, 6 e 6 e 2 no fundo Bigotes alinhados, conto 6 e 2 no fundo A grata forma lá, 6 e 6 e 2 no fundo 6 e 7 com mais 2, 44 gatos 4 e 4, 44 gatos, conto 6 e 2 no fundo Estão enfileirados, 6 e 6 e 2 no fundo Bigotes alinhados, conto 6 e 2 no fundo As fraldas lado a lado, 6 e 6 e 2 no fundo E 2 no fundo As fraldas lado a lado, 6 e 3 no fundo